Olá meus amigos do grupo Tropa de Elite B3 e do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Dom, vamos fazer mais um vídeo, mas antes é importante falar que nada do que eu digo nos meus vídeos é uma orientação para compra, venda, investimento em bolsa de valores ou fora dela. Aqui nós falamos das minhas operações, devido aquilo que eu faço com quem quer saber. Cabe a cada um tomar essa informação como útil ou não e fazer com ela o que desejar fazer dentro de suas próprias responsabilidades. Esse é um vídeo para o site domb3.com.br. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Bom meus amigos, vamos fazer o fechamento do nosso mercado hoje, dia 3 de 4 de 2020, sexta-feira. Nossos mercados corrigiram bastante, tanto lá fora quanto aqui dentro. O S&P veio tocar mais uma vez esse suporte, está se segurando, o nosso mercado teve uma correção muito forte. Hoje foi um dia que para o investidor de longo prazo pode ter sido um dia de grandes oportunidades. Destaque positivo hoje, somente o petróleo, que continua na sua subida e nós vamos ver isso agora. Bom meus amigos, o petróleo como a gente pode ver no gráfico de 60 minutos. E nós comentamos que essa aqui era a resistência mais forte, ontem foi tocada, corrigiu e voltou a subir forte hoje. A gente precisa do petróleo a pelo menos 50 dólares. 55 já seria muito bom para uma boa retomada de mercado. O nosso índice hoje abriu em alta, corrigiu forte, chegou a tocar aqui no 67 mil, agora está fazendo uma recuperação, mas o dia foi de correção. O que a gente pode ver no semanal, é que o candle no semanal, depois de perder esse suporte, veio, tocou esse outro suporte que também é muito importante e agora começou a recuperar um pouco. Para quem é trader novo, como eu disse de manhã, não era um dia de boas operações. Para quem quer fazer swing trade ou position, também foi um dia muito difícil. O mercado por hora está dando dinheiro na ponta vendedora ou para quem é investidor de longo prazo. Como a gente pode ver, essa semana foi negativa. Não destruiu toda a alta da semana passada, mas dissolveu grande parte dela. Agora precisamos ver na semana que vem se temos boas e novas notícias no cenário de saúde para que essa retomada de mercado seja com força e continue acontecendo. Dando uma boa olhada aqui na questão da saúde, podemos observar que o número de curados continua subindo forte e isso é muito positivo. Temos que olhar o lado positivo das coisas. Evitem o medo, evitem o pânico. Meus amigos, eu sou o Dom, esse é um vídeo de fechamento do mercado para o site domb3.com.br, para o grupo Tropa de Elite B3 e todos vocês do YouTube. Deixo todos os senhores e senhoras com um forte abraço e até a abertura do mercado segunda-feira, se Deus quiser.